Salve família Pertestade Voltamos com mais Pokémon Pokémon Scarlet Hoje é dia de ginásio Bebê? Qual ginásio? Vamos tentar né? Agora já tá tudo ficando difícil A gente vai tentar fazer ginásio Onde fica? Vai conseguir? É longe Olha, cíclico É o ginásio de alfornada Podia ver se tinha um Peraí Vamos ver se tem algum Tito de fazer uma viagem rápida Porque provavelmente Vai ter um desafio pra você fazer Por lá Pode já vir ali Tem no meio do caminho Vamos ver se tá mais perto Tem um mais perto Se você descer Desce Aí ó Lá em Portondo Já E já deixa um espacinho pra você andar também Pra ver se você acha alguma coisa interessante Gente, eu dou uma jogadinha Eu dou uma jogadinha Off assim Só pra pegar Dar uma formada Eu coloquei lá como destino? Acho que eu coloquei né? Colocou A bandeirinha se eu não me engano tá lá Dá uma olhada Aí ó Tá bem mais perto Do que tava Se isso é bom ou ruim Eu não sei Eu também não sei Se o jogo deixou esse recurso pra você usar É porque deve ser bom Provavelmente se você tem Se é bom no sentido de De eu tá farmando né? É não Se você farma fora em off E deixa Só pra gravar Não tem problema eu acho Então o vídeo também fica mais dinâmico né? Você vai direto pra ação Sim Ó o controle Ei você aí Me dá um dinheiro aí Me dá um dinheiro aí Eu tô lhe dando drift aqui Me lembra de mandar Eu preciso tirar uma foto Do cereal Que eles vão me pedir Ei você aí Eu espero que você tenha O bastante pra comer É Não tem o bastante Ó Olha ó Angelines A cozinheira Combi 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 é inseto né? Claro Nossa Mas ela tá nível 11 Vai ser um massacre Acho que não é inseto mesmo Porque Olha aí ó Não é efetivo É inseto mesmo É Mas tá 11 Ó Tanto que você Quase nada Você ganha de experiência Porque o nível é muito baixo Smoliv Nível 11 também Ó Essa aí vai ficar levendo O ponto de poder No Serasa Pô Assim você não me ajuda É Acabou Angelines E um treinamento Que não valeu de nada Porque Muito fraquinho Bom Você parece bem É Eu acho que você vai ter que Dedicar umas horas fora da cozinha Pra treinar seus pokémons Minha querida Porque desse jeito Tá difícil Ser competitivo Caraca Olha que pokémon maravilhoso O bicho plana Depois ele gruda Numa superfície Completamente vertical E escala Nossa Não tenho Olha você Ele parece um bebê dragão É um toxo Ixi Mas ele tá muito fraquinho Você vai ter que tomar muito cuidado Talvez seja melhor Jogar uma bola Talvez seja melhor jogar uma bola mesmo Logo Ai Ih Não vai sofrer tudo Tinha que ter jogado uma bola Não pensei nisso Na hora que você falou Já tinha Já tinha mandado o gol Que pena E eu não tenho pokémon Não tinha E vou continuar Vocês tão vendo que os pokémons aí Não tão me trouxe Ultra Ball Olha que beleza Coitado Será que não tem o centro de pokémon Lá na frente? Ah Não sei Mas Claro A live Você riu Ah Bastante Já foi tão Não pensei Aqui ó Oba Outro toxo Deve tá com nível baixo Você já tá com uma Ultra Ball nele É Eu acho que não tem erro Nível 19 É Ele tá uma Great até Vamos ver Vamos ver Se ficar na Great Melhor ainda Melhor Você economizou Pegou Olha aí Que beleza Ainda bem que você falou Que foi um Lin Ele não tem problema Em beber água suja Um órgão dentro do corpo do toxo Filtra tal água Em um líquido podre Venenoso Que é inofensivo ao toxo Que beleza Nossa Joga esse bicho no Rio Tietê Ele bebe e se refresca Olha aí ó E sai de lá sem nenhum problema de saúde É exato Sai melhor do que a gente Claro nosso corpo não vai filtrar É Mas tem um outro lutador ali Se você quiser É Praticar a nobre arte Calpsey Perry Esse é um pokémon Não Parece mais Amigável Ótimo Peraí que tem alguma coisa Aqui Revive Coisa fina Já tem você Com licença Diga Pois não Muito educado Vamos logo pra ele Direto pra ele Perdoe eu estar descalço Você é desafiado por Armando Com faixa preta Hello Armando Com faixa preta Talvez eu teria uma chance Se eu estivesse usando botas É Vamos estar descalço É como se tivesse alguma coisa a ver É Não tem nada a ver Mas tá bom Então inventa a desculpa Que achar conveniente É bom farmar Sim Você conta Agora olha O tamanho da inclinação Dessa rocha É um lucário? Eu acho que é Não, não é É um riolu É Não sei se tem um riolu ou não Bom Vamos ver Acho que a chance De você conseguir pegar É grande Viu? Falei besteira Finta Nossa senhora Mas que inseto chato Não Mas ele não é Que eu tomo de inseto Mas ele se comporta como um Só fica incomodando E zunindo Vamos matar Vamos matar Pô Custava até você ter ficado na bola Ó Derrotar pokémons selvagens Também é um ótimo jeito De você conseguir materiais Para TM Sim Vocês lembram né Que depois Agora a gente pode escalar É Essa escaladinha É muito útil Muito prática Deixa eu ver se não tem Nenhum item Pra cá Ah tem aqui ó Opa Mas TM Harry can't Que beleza Vai Melhora O nível Vamos elevar o nível Olha aí ó Isso aqui é maravilhoso Você dá instantaneamente O bicho sobe de nível Harry can't É tudo de bom É tudo de bom Flatter Ah não Ah não Ah não faz nada É não faz nada Realmente não é útil Sim Give up Nem tudo é útil É útil Eu sinceramente eu não entendo Esses golpes que simplesmente melhoram Alguns atributos do seu pokémon Porque eu acho que é tempo perdido Durante a batalha Não tem hora que ajuda Assim Eu 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 Honestamente Vocês usam isso Nas batalhas de vocês Ou vocês preferem ir direto Porque eu só tenho gente que usa Eu não uso Aí se você não tem esse poder Fica praticamente impossível De você oferecer Pelo menos com alguma facilidade Olha que beleza Opa É um Vaporium É um Vaporium Esquecido Flareon O Jolt O Vaporium As evoluções do Eevee Não tem o Vaporium Ele está nível 40 Eu acho que você pode bater sem dó Eu não tenho o Vaporium Tá É Ah você não tem o Vaporium De De Funko Já captei Vossa mensagem De Funko Vamos ter que dar um jeito nisso Não tem o Vaporium É um Flareon Jolt Você também não tem Também não Vamos providenciar um Vaporium Talvez seja a hora Ele está franquecido Se você der outro golpe É bem provável que ele desmaie Olha aí Aeeeeeeeeee! O Vaporeon, o Vaporeon! O Vaporeon. Ele mora perto da água. Sua longa cauda... Is rigid. With a fin. Que diabos é isso? Tô sendo o tradutor aqui. Eu acho que... Deve ser que ele é dividido em dois, né? Frequentemente... É, confundida com uma sereia. Olha aí, ó. Engana! Ó, muito lindo! Lindo, lindo, lindo. Yvion. O Yvion. Não, esse é o Vaporeon. Eu falei Yv... Era pra ter falado Yvion, eu falei Yvion. Mas faltam várias evoluções, né? Só pra querer. Vamos lá atrás. Opa, eu acho que eu não tenho. Não lembro desse aí. Vamos ver. O Meditite. Você desmaiou, seu Meditite? Esse aí tá mais forte. Tá abatecendo. Eu acho que eu peguei. Nossa! Uau! Isso que é cálculo perfeito, hein? Vai! Vai! Vamos ver se eu tenho mesmo. Eu acho que tem nada. Com certeza. Já tinha. Pelo menos esse aí eu acho que tá mais forte do que você tinha. Ué? Não tinha uma aqui? Cadê? Puxa! 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 Acho que eu não tenho. Acho que eu batalhei com um montão. Eu lembro desse vídeo. É um Belly Bolt. Barriga elétrica. Você bate hoje e você já saca que o bicho é elétrico. Puxa! Você pode dar até um outro desse golpe. Ele ainda tá no verde. Bate forte, tá vendo? Uau! Acho que é agora. Você captura. Um fiapo! Um fiapo de energia. E o arremesso. Beleza! Caiu na rede a bicho. Eu sei que eu batalhei contra ele, mas não lembro se eu tenho. O batalhei. Quando esse pokémon expande e contrai o seu corpo, o oble deve ser algo relacionado a geleia, né? O corpo de geleia. O botão... O dínamo de botão de geleia no seu estômago produz uma grande quantidade de eletricidade. O dínamo de balde de eletricidade. É um bicho geleião. Olha aí, ó. Ah, já tem. É um sad bulb. É. É, não. Olha aí. Não tem nada mesmo. Olha só. Sem querer. Você fumou. Tá infestado aí, ó. Estão te assediando. Você quer fazer o favor de me deixar em paz, né? Uma infestação. Uma infestação. É um out break. Uma infestação. De teddy bears. Unification. Chynestone. Uma pedra brilhante. Esse é o ginásio ali? É cidade. Só pode ser, né? Nossa... Já? Tô achando. Tô achando. Já? Tava tão longe. Mas... Já? Olha que emoção. Olha que emoção. Olha. Olha escorregadinha. eu não quero ali provavelmente onde eu estou vendo aquele quadrado ali aquele perrena deve ser o campo de batalha da cidade será que é aqui? será que é aqui? olha os bugs humm medititi medititi pra você eu já não tenho não lembro desse ai esse é o Toxtricity Toxtricidade uma tesoura nele difícil saber né realmente você nunca enfrentou esse bicho e ele se deixou confuso ta vendo passarinho espero que você não se bata boa belo cálculo excelente cálculo lá vai a outra bola nele jogou uma 1 boa bicho chato cansar esse bicho ai ficou difícil né te envenenou te deixou confuso um bicho poderoso tem um grande repertório puxa vai tenta pegar na próxima bola vamos ver tem uma outra de novo né tem uma corradinha ali um um nariz ai você morre é vai ter que insistir esse ai ta ta cantando a sorte é que tem um cento pokemon na frente a cidade tem mas que martelo da hora hein mais legal que a marreta biônica do Chapolin hill ball quem sabe ele não goste olha a cura ta fraquinha só gastando bola dos outros né ai você ta imune aos ataques dele vamos ver maneste olha ai ó vai na base da teimosina essa funcionou ae ae não tenho você vale a pena insistir figurinha inédita olha ela muitos jovens admiram a maneira com que esse pokemon listlessly eu não sei o que que é listlessly pega brigas e mantém a sua o seu temperamento calmo não importa qual oponente ele cara é realmente é um é um pokemon punk vocês ta vendo toxic city é um pokemon punk limonai hum o macaquinho esse você pegou né o meditite peguei o meditite o meditite o meditite aquele pokemon que joga no time da sérvia o meditite opa eita o molho de chaves ambulante molho de chaves que belezinha que belezinha não é um 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 mantelão nele ele tá praticamente no mesmo nível que você nossa péssimo conselho se conselho fosse bom não era de graça não é mesmo tem outro aí gostaria Nossa esse aqui eu não tenho não aparecendo vários raros agora em uma xicrinha mas que coisa mais linda Sinistia agora agora melhor dar um efetivo só não lembra cuidado para não quebrar a chifra olha aí olha que sorte o rapaz e tem que tomar cuidado em óbvio outra chavinha ali ó aí opa beleza aquelas oportunidades que a gente não pode perder na vida né Sinistia a alma de alguém que morreu sozinho e possuía um pouquinho de chá sobrando esse Pokémon aparece em hotéis e casas rapaz vou jogar minhas xícaras falas é um chá sinistro um Sinistia e aqui vem você vem vem chavinha deve ser um uma pessoa que não conseguiu entrar na na própria casa morreu na porta ó o zoom não é muito efetivo né e a gente vai ver que o Pokémon não é nada efetivo mesmo e ela vai usar em um que eu tenho em mim que eu acho que eu acho que eu acho que o formato dele é muito inédito na nem vingança um pouco vai ter que dar outro golpe aquele hoje eu acho será será eu vou tentar tudo é que eu é E aí ae ufa a W repetir uma ligação Clefique Clefique Ele ficou Clefique Quando ele absorve os íons de metais De uma chave, ele descarta A chave sem pensar duas vezes No entanto, ele E ficará Grudado as chaves que ele gosta Por décadas É um pokémon que gosta de chaves Essa é muito boa Que raridade Que bicho, aquilo lá parece um candelabro? É, também não tem Todos os itens de hotel Botoritas Esse bicho é forte Você usou um super efetivo Super efetivo E você viu que você não derrubou Pode usar de novo, eu acho Não usaria, né? Aí, ó Agora tá no jeitinho Assim preparado Gostorita Gostorita, né? Beleza Pegou a Gostorita Boa Talvez pokémon irá Hipnotizar crianças Pra voltar pra dormir Antes de levá-las embora Nossa Cuidado com as noites Quando a luz Das estrelas É brilhante Meu Deus Que bicho malvado Bota na caixa isso aí Lá vem as chaves Chaves Não, já te peguei É, só pra lá O chaveiro Vamos dar um run Isso Esse pássaro engraçado aí É um morco Eu já tenho Já tenho Já tenho Centro pokémon de alfornada Província sul Área 6 Nossa chavinha Vamos curar Se divertindo com as batalhas Speedops Certo Olha aí Representante Você ainda não derrotou nenhum Você vai precisar derrotar 7 Tá bom Vai ter que pintar o 7 É É É gigante É mesmo tão popular O que é isso? Eu não sei Olha, tem piscina aí Parece uma cidade árabe Será que os hotéis no Catar São assim? Eu amo o pokémon Tá bom Então deixa sair Ai meu Deus Não estou pronta Bom, ninguém está Agora as batalhas estão ficando cada vez mais difíceis e dramáticas Vamos ver qual é a tarefa do ginásio Olá, olá Lila A Jaque Como vai ser a caça de tesouro? Como vai ser a caça de tesouro? O que você está caçando? Não tenho ideia Ah, eu entendo O diretor Clevel não gosta de perguntas com respostas fáceis Gosta Outros estudantes escolhem fazer o circuito do ginásio como parte da sua caçada de tesouro Não é tarefa fácil Mas mesmo fazer a tentativa é uma experiência que vale a pena É por isso que eu estava esperando aqui Para fazer certeza que você tem o seu professor da sua cidade te apoiando Um ovo da sorte Um item para ser segurado para um pokémon É um ovo cheio de felicidade Que garante ao seu portador extra pontos de experiência Isso deve ser útil para a sua caçada de tesouro Eu espero que você continue trabalhando nessa sua Pokédex Já que eu fiz o aplicativo e tudo É só o que eu tenho por hoje Faça o seu melhor e fique fora de perigo, ok? Ok, professor Gente boa Chegou Bem-vindo ao ginásio de alfornada Deixa eu te registrar como desafiante Seu nome é Lila, certo? Sim, senhora Ótimo Agora, a fim de encarar o líder do ginásio Tulip Você primeiro vai precisar passar do teste do ginásio Ok, então Aqui no ginásio de alfornada Isso significa trabalhar com um tipo especial de exercício Estou falando sobre a prática do espectro emocional Criada pelo próprio Tulip É claro Complete e você passa no teste A mulher vestindo a roupa preta na área de treino Irão explicar as regras para você Elas viram à esquerda depois de sair do ginásio E você irá encontrar a área de treino na porta seguinte Certo Agora sai daqui e se dividir Ok Estamos chegando Está muito perto Vamos ver O que se trata essa tarefa Realmente intrigante Vá para a área de treinamento Olha, deve ser essa pessoa Vem aqui para um exercício Um pouco de exercício Ah, o Azul Bem-vindo à nova garota É aqui em nome de nós fazemos Nossa prática do espectro emocional Por que os seus... Por que os seus... Professor de estudos de batalha Está trabalhando como instrutor? Você pergunta Bem, eu fiz amizade com o líder do ginásio Que é o Tulipa Desde que éramos crianças Nós decidimos ter uma batalha Pokémon Com uma regra especial O perdedor tinha que fazer o que o vencedor dissesse Então nós batalhamos e bem... Olha, esquece o que aconteceu O ponto é Essa é uma chance Para tanto conseguir um treinamento E ajudar minha amiga Quando eu não tenho aulas As regras do espectro A prática do espectro emocional O SP Para... Para resumir São simples Se eu te mostrar um certo movimento Tudo o que você tem que fazer é copiá-lo Pronto para começar esse teste do ginásio Eu espero que o seu corpo e sua mente Estejam prontos para o desafio Também espero Puxa vida Ótimo Vamos começar a se exercitar Mostre-me uma erupção de emoções Ai meu Deus Você tem que fazer Tipo aqueles joguinhos Guitar Hero Sequência de botão Vamos lá Olha só minha gente Vai ter que copiar tudinho Sequência de botão Lembro que tinha um Pokémon Que tinha um joguinho assim Agora não lembro qual era Vamos lá Você está animado? Me mostre Ok Dá um sorriso alegre Ok Animada Ok Boa Surpresa É o B Ok Aí B de novo Animação é o Y Ok Alegria é o A A de alegria Fúria X Alegria Y Incitação E já acabou Será que você já terminou? Você fez um okzinho Vamos lá Foi maravilhoso Eu mal posso Parar de vibrar Depois de testemunhar Tamanha perfeição De poder de expressão Já chega de aquecimento Agora realmente Vamos colocar nossos músculos Para trabalhar Com uma batalha Pokémon Você tem que continuar Se movendo Essa não é uma batalha comum Isso é um trailer Olha aí Emily Faz um treino De musculação Vamos trabalhar Esses músculos Uma botolita Meu Deus Ela está domesticando Essa criatura malvada Boa Para de pegar Criancinha Viu Coisa feia É Kirlia Lá vem a Kirlia Insônia A Kirlia Boa Kirlia Desmaiou Ela parou de ler Agora ela virou uma Kirlia Desmaiava Ai meu Deus Meu Deus Eu estou movido Por favor Você se moveu Tanto você E o seu Sou Pokémon Mas tem Dinheirinha Para Para Banlites Ó Tivano Posso ouvir O seu Pokémon E os seus músculos Gritando De prazer Eu vejo Que você está ficando cansada Mas você tem que aguentar A firme Hora de começar A segunda metade Ai 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 Lá vai Agora Sequenciazinha de botão Só para aquecer Para aquecer Os polegares Atenção Olha aí Surpresa É o B É mais rápido Olha aí Uau Surpresa 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 de novo Olha Você vê que até os Pokémon Todo mundo faz Agora É Todo mundo aí Lado a lado Sorriso e alegria Fúria Lembre algo que te fez devolver Surpresa Fique chocada Surpresa Aê Animação Surpresa Surpresa Olha aí Olha aí Surpresa Surpresa Aê E acabou Aê Isso foi perfeito Eu quase perdi O sentido De quem Estava ensinando Quem Não desista É hora de outra batalha Segure-se contra Todo aquele ácido lático É o ácido lático Aquele que você acumula Nos músculos Minha meta É ficar forte E fazer músculos Dicas Olha aí O treinador Do ginásio Rafael O musquito Estava picando Aqui É mole Enquanto a gente Estava treinando Oh meu Deus Que coisa absurda Chama de poder Au Chameu Quase Ai 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 Quem que ele vai mandar mais Indeed Realmente Indeed Corta a garganta dele Mente pau Boa Que coisa linda Medi-chan Medi-chan Chame Manteve Olha Tem um golpe de acupuntura Segura bem A defesa Ai Está segurando Está aumentando a defesa É Quem disse que não é a ult Hã Cupe de força Uau Trocou seu ataque e defesa Ae Agora sim Desmaiou Adora O treinador Rafael Nada Cresce mais rápido Do que uma garota Em fase de crescimento Como você Ae O dinheiro é bom 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 Bom trabalho Você realmente Completou o seu exercício De SP Você passou o teste Sem dúvida Parabéns Mas você ainda não acabou Vá para o rapaz do lobby Lá On the double Você tem que relatar O que você passou Para formalmente Finalizar o seu teste Do ginásio Do ginásio Ai meu deus Olha aí Passou Ginásio É Ginásio não Centro Né É Centro Pokémon Onde está o centro Pokémon Você pode fazer uma viagem rápida Para lá Se você tiver Com certeza Não Ele é aqui Não é É É pertinho Assim É Famosa musiquinha Consagrada desde o tempo do Game Boy Pronto Ok Chego a hora Chego a hora Não estão prontas pra isso Ninguém nunca está pronto Não é mesmo? Mas eu acho que você consegue Assim esperamos, né? O cachorro dormindo, hein? Nossa oportunidade de economizar com comida Hã? Ouvir o cachorro arrancando Ah, então, dormiu Dormiu e perdeu Um ginásio de alfornada é difícil de derrotar Você tem certeza que está bem? Ai, meu Deus O cachorro já vem com pressão Eu vi que você completou o exercício de SPT Parabéns, você passou no teste do ginásio Você agora ganhou o direito de desafiar a líder do ginásio Melhor da sorte Você está pronta? Não Não estou Deixe-me te levar até o campo de batalha Não estou Pelo jeito, é o campo de panoano Será que vai ser mais difícil que a última batalha? Estou Corações batem acelerados Na perspectiva de mais uma batalha Eu espero que você esteja bem Ok Eu irei dar conta das coisas aqui No meu lado Na minha parte Vamos continuar Manter o slogan simples Naturalmente bela E peça a nova sombra para o olho também Por favor Nossa, que moça bonita É Obrigada Tem que correr agora Converso com você mais tarde Toda arrumada Olá Eu sou a Violeta Líder do ginásio Parece a Taylor Swift É Embora eu devo dizer que Ser uma artista da maquiagem É a minha principal linha de trabalho Vendra Não fez nada Além de te elogiar Ela disse que você Totalmente acabou com ela lá Eu devo dizer Você é uma bonita Desafiante Lila Eu tenho certeza que O meu a prática de ESP Te fez ainda mais linda Não te faz feliz Você mantém os seus pokémons Linhos e lindos também Eu vejo que você também Tem um ótimo senso de estética A aparência é igualmente importante Para tantas pessoas Quanto pokémons A maquiagem é como magia Qualquer um pode usá-la Para mudar sua aparência Permita-me colocar meus talentos Para uso Para fazer os seus lindos de pokémons Ainda mais lindos Olha só Você vai desafiada Pela linda Pela pulipa Ela mandou o farigrafo Olha A evolução do Do girafari Do girafari Exato Ele tem um bom capacete Você é uma ótima base Para testar A minha magia de maquiagem Então vamos lá Você vai ser Você não sabe O que é atacar Ele é um adversário inédito Ele vai te dar uma cabeçada Zen Segurou bem Segurou bem Boa Super efetivo Mas ele é um adversário forte Ele está atacando primeiro Super efetivo Super efetivo Voltou Gardevoir O que não combina com ela Gardevoir Gardevoir Tinkaton Martelinho Torcida animada Todo mundo querendo ver a ação do ginásio Gardevoir Vamos ver a Gardevoir O martelo está falando que é super efetivo Super efetivo Uau Funcionou muito bem Ponto para você Olha quanta experiência Tinkaton Espatra Espatra O nome de Pokémon lutador Nossa Cheio das estratégias Isso é bom Espatra É um avestruz Um avestruz com peruca Puxa O bicho é forte Agora que você mate na primeira Ai Sobrou um pouquinho Acho que você vai ter que usar uma poção É Vou dar uma poção Se ele te atacar primeiro A coisa vai ficar complicada Isso Não se espera Beleza Restauração de HP Tudo a ver Ai 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 De novo Ah que saco Super efetivo É um bichinho difícil de derrotar Faz um baita estrada Florges Vai manter ou vai trocar Eu apanhei né É Mas está bem enfraquecido Batalha é complicada Precisa de estratégia Precisa formar bastante também Tinkaton Agora é a última né Eu acho que é Você é difícil de me livrar Com uma máscara bem aplicada Eu vejo Eu preciso De uma boa maquiagem Atualmente é hora de terastalizar É Já deu a deixa Terastalização Está no mesmo nível Que seu Tinkaton Então Agora o bicho vai pegar Super gêmeos Ativar Como fica bonitinho Olha só Que cores Olha ai Vem aqui meu pequeno Florges É hora de uma maquiagem Você vai se tornar um novo Você Nossa Competição de beleza Isso ai É Tudo lindo demais Não Martelo Gigatom Gutingatom E POM E Jaca POM 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 Você derrotou a Tulipa Oh Beijinho Sua força tem uma mágica Que não pode ser lavada Vendo Não sai que nem maquiagem Viu Incrível Ótima performance Muito bom Eu perdi a batalha E sua beleza até rivaliza com a minha Eu não posso acreditar Você é muito esplêndida Sim, verdadeiramente incrível Talvez eu deva Colocar você embaixo das minhas asas Sobre minhas asas Antes que você faça o seu estouro Em algum outro lugar Mas eu suponho que eu preciso trabalhar um pouco em mim mesma Antes que eu faça tal coisa Você ganhou Meu distintivo Permita-me Fazer uma das melhores poses Para entregá-la a você Parabéns, Lila Olha aí, olha aí A raia da beleza Fazendo o passinho Da ioga Isso aí eu não sei Com seis distintivos Pokémons de até do nível 50 Serão mais fáceis de pegar e irão ouvir Os seus comandos Se você treinar duro Você será capaz de usar este golpe De uma maneira totalmente perfeita Você vai ganhar Psíquico Psíquico Olha só O alvo é atingido com uma força telequinética forte para infligir dano Você também pode baixar a estatística de defesa do aniversário Parece um golpe muito bom Não vá fazer o upload dessa selfie que a gente acabou tirando na mídia social Ok? Eu acho que minha maquiagem desmanchou um pouquinho com todos os golpes e suor que fizemos a nossa batalha Eu preciso corrigi-la antes do meu próximo compromisso Minha agenda está lotada Sabia? Adeus então Você foi Esplêndida Que maravilha de batalha Mais um ginásio concluído Agora só faltam dois para você enfrentar Esse foi o sexto É Sexto Para eu ir atrás dele de quatro Você enfrentar ele de quatro Que maravilha Saudações mais uma vez O grande Hassel Eu estava assistindo a sua batalha com a liga do ginásio Das linhas laterais Eu devo dizer Eu penso que foi simplesmente excelente Incríveis marcas Estrela dourada Esta Dificilmente eu vi você mandar o Speed Ops antes que você tenha colocado a sua estratégia Aquela ataque incrível Aquela sequência de ataques Que maneira eficiente de encurralar o oponente E que Pokémon treinado de maneira artística Artisticamente Uma paleta vibrante de golpes Isso Ah eu imploro o seu perdão Eu não quis demonstrar minhas emoções sem controle Assim Ah em sumário Eu simplesmente quero dizer que você parece ter ficado ainda mais forte Eu devo admitir que eu estou ansioso Para que você ganhe todos os discípulos do ginásio Ou membro da Elite 4 Eu aguardo o dia que você venha me enfrentar com grande antecipação Ai meu Deus Ah mas uma coisa Não deixe os seus estudos de lado Tenha certifique-se de frequentar a academia de vez em quando Ai meu Deus Que é algo que eu fiz no primeiro dia É Tchau e benção E tchau Aê Que beleza Muito bem Foi bom Foi bom Foi bom Muito bom vídeo Gostei Concluiu de maneira exemplar Gostei também Pronto Aê Já salvou Mas a gente tem medo né Então a gente salva de novo Claro Não custa nada Não paga nada Pronto Boa tática Mandou bem Muito bem gente Parabéns Muito bem Vocês estão gostando Lógico Se vocês estiverem gostando A gente pede aquele joinha maroto Comentário, compartilhamento É isso que faz o YouTube recomendar nossos vídeos É o engajamento de vocês Exato Fiquem com Deus Um abraço E a gente se vê no próximo vídeo de Pokémon Scarlet Galera É isso aí pessoal Tchau Tchau Tchau